Não cantes alegrias a fingir Se alguma dor existir A roer dentro da toca Deixa a tristeza sair Pois só se aprende a sorrir Com a verdade na boca Deixa a tristeza sair Pois só se aprende a sorrir Com a verdade na boca Quem canta uma alegria que não tem Não conta nada a ninguém Fala a verdade A mentir Cada alegria que inventas Mata a verdade que tentas Porque é tentar a fingir Cada alegria que inventas Mata a verdade que tentas Porque é tentar a fingir Não cantes alegrias Te encomenda Que a vida não se remenda Com morte que não morreu Canta da cabeça aos pés Canta com aquilo que és Só podes dar O que é teu Canta da cabeça aos pés Canta com aquilo que és Só podes dar O que é teu O que é teu Não cantes alegrias de encomenda Que a vida não se remenda com morte Que não morreu Canta da cabeça aos pés Canta com aquilo que és Só podes dar o que é teu